Termina amanhã o mutirão do ITEP para a emissão da primeira via da identidade. O atendimento está sendo feito no shopping Estação. A central do cidadão da Zona Norte estava cheia. A grande procura de pessoas é devido ao mutirão para atender aqueles que desejam fazer a primeira via da identidade. A gente está distribuindo 100 senhas por dia. Ontem nós fizemos 106, hoje já foram entregues 104 fichas. Oito funcionários da central do ITEP foram realocados para a unidade para atender a população. Com o início do ano letivo, a movimentação de pais com crianças é grande. O que você está achando da ideia do mutirão? Eu estou gostando. Está fluindo bem. Pela hora que nós chegamos, já está perto de ser atendido. Está desenrolando. Teve gente que reclamou da demora. Para mim está muito, sabe, poderia ser muito melhor. A gente chega aqui logo cedo, fica no sol lá fora. Eles abrem de 9 horas da manhã. Sabe, é desumano o negócio desse. Para fazer a primeira via da identidade, é necessário trazer a certidão de nascimento original, duas fotos 3x4, comprovante de residência e o CPF. Lembrando que o mutirão já acaba amanhã. O ITEP continua atendendo normalmente quem pretende fazer as outras vias. A gente vai ver, depois de passar o mutirão, se ainda continua a necessidade de a gente aumentar ou não a quantidade de fichos oferecidos aqui diariamente na central.